Comecei a fazer um curso de chefe enfeiteiro e teve a parte de panificação junto, a gente acaba tendo mais essa paixão de tudo que tem ali no preparo, que tem uma longa tração para você, e depois você consegue ver um resultado tão bom. E agora eu estou para abrir meu café também, Arassatuba, e agora eu estou cada vez mais aprimorando as técnicas para justamente trazer esse trabalho para as pessoas da minha cidade e região estarem degustando lá também. Delícia! E essa criação para mim é muito especial porque traz um sabor diferente, ele é sem recheio, é um mil delícias, ele não tem recheio, porém a manteiga que eu utilizei ela é uma manteiga de mel jatai, então vai trazer um sabor a mais e eu quis trazer que o simples ele também é importante. isso né, que eu quis trazer um sabor do chocolate, mas com um toque de baunilha também. Então assim fica uma textura bem saborosa e não enjoativa, sempre tem essa questão de fazer um doce que não seja extremamente doce, que a pessoa consiga degustar até o final. E a massa folhada né, que a gente quer que tenha as camadas certinhas, a crocância e essa finalização do sabor. E aí E aí E aí E aí